Andressa Suíta mostra o presente do marido para toda a sua equipe durante noite de muito trabalho. Veja agora, galera, mas antes deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante para nós. A cama do café sem açúcar só cresce e ninguém fala nada. Já dizia Mônica Salgado. Vamos lá. Vamos lá. Quem tá dando nome hoje? Tá. Quem quer matar o maquiador é você tomar um cafezinho depois que ele retoca o batom. Cadê seu canudinho, linda? Cadê o canudinho? Fim de trabalho por aqui. E agora para relaxar, gente, não poderia deixar de faltar aqui. Olha o que eu trouxe para a galera ali. Vocês estão gostando, né? Vermelhão! Vermelhão! Para a equipe ficar assim, ó, relaxada. E quem já garantiu aí a promoção do Dia dos Pais, agora tem promoção para você garantir que sua geladeira fique cheia, ó, de vermelhão tônico. Um pack com 6 vermelhão tônico está com 29% de desconto, saindo por apenas R$ 45,90. Mas somente no link que eu vou deixar aqui para vocês. Corre para lá para garantir o pack de vocês.